E aí, meninas, como está indo à venda beneficente? Estou vendendo pra caramba! Eu também! Quebramos todos os recordes! Não dá pra falar! Freguês! Crepes de câmera? Como assim? Cachorro-quente! Peguem seu cachorro-quente especial aqui! Mas por que são especiais? Veja você mesma! Tacos! Podem ficar a distância! Sorvete! Meninas, temos que achar mais fregueses pra quebrar nosso recorde! O parque! Fregueses! Sorvete! Tacos! Cachorro-quente! Crepes! Cachorro-quente! Hum, o que é isso? Taco, cachorro-quente, crepes, sorvete? Hum, eu vou comprar mais dois! Ai, que legal! Eu quero! Cuidado, por favor! Nós conseguimos! Quebramos nosso recorde! Isso, porque combinamos tão bem quanto crepe, cachorro-quente, sorvete e taco! Que, pelo jeito, é bom demais! Não faz diferença! Que Glasgow se serviu hoje! Bruno Bosco ouOWS! científico estão eh? Acabou nossaeye de tal dia que faria! Fui, fuan e inf장이很好! É ficar divertida! Fui o reagir! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto